O tempo que não resolve, não sei se é desgoto, né? O que que é? Ah, tem desgoto aí, tem um velho entulho Então, você vê, eles jogam um entulho lá, ó Tá vendo lá no meio, lá onde estão jogando, tem um buraco, ó Ó, então é uma rua, é um baixadão aqui, tudo Coisa que deve ver, eles vão ver Agora, eu que tô lutando, que eu quero trabalhar Honestamente, vou fazer tudo Desde que a prefeitura me deu o direito de tirar o alvará Agora, eu não vou ter um gasto, sendo que vem o Porçã, né? Porque você tá perto da creche A creche tá do outro lado Eu tô a mais de 100 metros, e mesmo porque eu tenho isso Antes da lei, eu já tenho esse comércio Eu não posso ir, que nem ele chegou, ah, muda daqui Não é bem assim, vou mudar daqui E meu sustento, e minha filha? E minha filha que depende de mim, que eu tenho que lutar por eles Eu fiquei com dois de menores pra criar Eu não posso, eu tenho que trabalhar Como eu não posso sair pra fora devido a minha filha Eu tô trabalhando honestamente Não tô prejudicando ninguém, não fica, olha daqui, ó A rua é livre, não tem carro velho Eu não tenho sucata na rua Não tem nada que atrapalhe ninguém É o varro todo dia Tudo limpo, tudo furado, se tiver algum tambor é todo furado e nem fica Giro rápido, caminhão leva toda semana pra São Carlos e pra Américo Giro rápido, então ninguém tem problema com isso daí Eu não tô atrapalhando ninguém Só que virou uma briga de poderes É um vizinho que se dá com o vereador e diz que não quer um ferro velho Tá tendo assim um equívoco aí Vem aqui, seu Luiz Seu Luiz, seu Luiz é vizinho aqui Seu Luiz, algum problema? O senhor como vizinho já teve problemas com a reciclagem dela aqui? Nunca teve problema e creio que nem vai ter A gente se conhece há tempos, são gente limpa, não tem... Não tem problema nenhum? Não tem problema Aqui o problema é por aqui, não é? O problema é a gente que vem jogar em torno nos terrenos Certo, e aqui a prefeitura limpa às vezes ou demora? Às vezes passam pra por aí, mas só dá uma garibada Uma garibada, mas continuam jogando As pessoas não respeitam E aí eu não posso ter culpa, né? Porque eu tenho um comércio de sucata O que vem de entulho, o que vem da rua, o que vem da prefeitura É da prefeitura, não cabe a mim, né? Exato Então, na verdade, eu só quero que vocês, assim... O que eu quero passar pras pessoas é que eu quero trabalhar Eu não quero brigar com ninguém Eu não tenho nada contra o vizinho Ele não quis, realmente, o irmão tem comércio Eu não tenho culpa disso O sol nasceu pra todos Tem vários comércios um do lado do outro E acredito que isso não vai afetar eles Eu só quero o direito de trabalhar E poder tirar meu alvará E poder ajudar aí nessa parte de meio ambiente Eu vou, eu retiro da casa as pessoas Porque o pessoal trabalha com a coleta Serviço excelente Colocam pra fora Só que tem muita gente que deixa amontoar dentro de quintais E eu tô até, acredito, eu ajudando com o meio ambiente E existe aí, parece que, uma lei Que foi feita recentemente, é isso? É, essa lei, na verdade É meio que deixar escapar Que foi com foco em mim mesmo, né? Certo Ele correu lá, pegou uma meia dúzia O Porçane, o vereador Certo Ele pegou uma meia dúzia de assinatura Fez a lei, correu Só que, na verdade, ele fez à toa Porque eu já tenho meia, três anos Certo É uma prova disso daí Tenho as assinaturas dos meus vizinhos Comprovei com conta de água Comprovei com recibo de aluguel Então, assim, ele fez a lei Mas a lei Uma que vocês estão vendo, Alonjura Que é a creche Outra que a creche nem está em funcionamento Certo E mesmo porque eu já existia aí, né? Então, não pode retroagir uma lei Uma coisa que a pessoa já estava no local Eles não têm o direito de fazer isso É porque o fulano é amigo de fulano Está favorecendo um, né? Enquanto eu tenho minha filha O que eu vou fazer para sustentar minha filha? É como eu já tinha dito antes Para mim, se trocar de manhã Sair e trabalhar Toda mulher gosta Me arrumam, me maquiam E minha filha Que eu gostaria muito que vocês conhecessem ela Porque é que ela está agora dormindo Mas se ela acordar Eu nunca gostei de mostrar ela Porque eu nunca Não quero cesta básica Eu não quero bolsa família Não vou pedir remédio mais barato Eu quero trabalhar É isso aí que eu peço para todos Trabalhe Está certo, então Obrigada Obrigada pelas informações Obrigada